A Prefeitura de Senhor do Bonfim se reuniu hoje pela manhã com comerciantes e o Sindicato dos Comerciários para falar sobre a realização da Feira Chique deste ano. Eu tenho aqui do meu lado Ivone Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Comerciários. Ivone, seja bem-vinda, bom dia. Ivone, explica pra gente quais são os principais desafios enfrentados pelos comerciários de nossa cidade e como o Sindicato pretende apoiar seus membros durante a realização da Feira Chique deste ano, conforme foi discutido aqui neste encontro. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Um dos maiores desafios enfrentados pelos nossos comerciários é o reconhecimento da classe, tanto na carga horária como no salário, que hoje o nosso salário base é R$ 1.442,00 e muitos não recebem esse valor. Em relação à reunião de hoje, nós já temos na nossa convenção coletiva, negociada lá em janeiro deste ano, onde ficou estabelecido os horários que irão funcionar durante o mês de dezembro. Em relação ao dia 22 e 23 de dezembro, o comércio funcionará de 8 às 20, com intervalo de duas horas. Em relação ao dia 24, está estabelecida a nossa convenção, que o comércio abrirá de 8 às 13. Fomos convidados pelo Poder Municipal para participar desta reunião, para vermos como vai ficar a questão do funcionamento do dia 24. Qual é o próximo passo agora? O sindicato patronal, na pessoa de Cláudio, vai se reunir com a classe representativa dos patrões, fazer a proposta, mandar para o sindicato dos comerciários, nós vamos nos reunir, fazer uma assembleia extraordinária com a classe, mostrar a proposta do sindicato patronal e sentarmos em uma mesa de negociação para ver se vai haver ou não mudança nesse horário do dia 24. Você acredita que as discussões que foram propostas aqui é favorável para os comerciários? Eu, particularmente, como representante da classe, eu acredito que não. Por quê? Você vai dizer, o mês de dezembro é um mês que já tem um fluxo maior no comércio. O trabalhador termina trabalhando mais na carga horária do mês de dezembro, onde a lei também permite só fazer duas horas extra, meio dia. Isso quer dizer que eu vou fazer todos os dias, no mês de dezembro, duas horas extra? Não tem como, né? Sobrecarrega o trabalhador. Então, o meu ponto de vista, só que não é decisivo o meu ponto de vista, está decidido na convenção coletiva que o comércio funcionará de 8 às 13. Aí você pode dizer, pode haver mudança? Pode, vai depender da proposta do patronal. Eu converso agora com o Anfilófio Bó, ele é superintendente de desenvolvimento econômico de nosso município. Bó, como você enxerga o papel da administração local na promoção e apoio de eventos como a Feira Chique? Olá a todos que estão nos assistindo. A gente fica muito satisfeito, é uma característica do governo, do prefeito Lércio Júnior Eliseu Rios, que é o diálogo. E a gente vê isso com um olhar muito bom, porque sempre conversa, sempre vê o que a população está querendo, sempre conversa com as classes. No caso aqui, sentando com toda a classe do comércio, seja ele do comércio informal ou formal, para tomar uma decisão assertiva, que é em relação à Feira Chique. A gente tem hoje, esse ano, uma coisa típica, que a Feira Chique cai no domingo. Então tem todo um contexto em relação a isso, em relação ao comércio formal, que tem que estar dialogando com o sindicato. E tem o comércio informal. Então, assim, é uma coisa muito boa, né, essa questão de conversar, de dialogar. E no final as coisas dão certo, sempre tudo com muito sucesso. Bó, quais são as estratégias e iniciativas, por parte da administração, para fazer com que a Feira Chique deste ano continue sendo um grande sucesso? É, aqui no diálogo hoje, o primeiro passo foi ouvir, né, ouvir aqui todos os interessados, né, na Feira Chique, aqui do dia 24. E a estratégia é, na Praça Nova, né, teremos lá um som mecânico, para as pessoas estar visitando, toda a estrutura que vai ter esse ano, com muito mais iluminação e tirar fotos. E aqui, na Praça Doutor José Gonçalves, essa que enfrenta o Correio e atrás do Correio, teremos atrações musicais, né, os brinquedos, pula-pula, o pessoal vendendo lanche, né, as lojas aí vão estar conversando com o sindicato, o sindicato patronal, com o sindicato comerciário, para ver a possibilidade das lojas ficarem abertas até 8, 10 horas da noite. Então, assim, tudo isso é um conjunto, né, que vai fazer com que as pessoas venham, que já vêm naturalmente, todo ano, né, aquela tradição, aquela tradicional Feira Chique. E hoje é uma feira muito mais organizada, todos os ambulantes dentro dos boxes, né, e aí, com espaço, né, digno de trabalhar. Então, fica um ambiente muito mais saudável e organizado. Pois é, Walterley, todos estão otimistas, né, esperando que este ano a Feira Chique seja novamente um sucesso.